Olá pessoal, nessa playlist nós vamos falar sobre testes não paramétricos, ok? Nós vamos aprender o quanto que a gente utiliza esses testes não paramétricos e em todas as aulas a gente sempre vai mostrar como que a gente resolveria o problema de usar uma técnica frequentista e como que seria utilizando uma técnica não paramétrica. Tudo isso lá no R, ou seja, a gente vai aprender sobre estatística não paramétrica, né? E de brinde, vamos dizer assim, a gente ainda vai ver como que a gente consegue fazer cada um desses testes na análise frequentista. Então aqui dentro dessa playlist eu vou colocar vários e vários tipos de casos quando a gente tem apenas duas amostras independentes, duas amostras independentes, como que fica a questão da correlação, né? Análise e variância e por aí vai. A gente vai aprender aí vários testes não paramétricos nessa playlist. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, pessoal, compartilha os vídeos aí com os colegas, fala, olha, tem um canal muito legal, bolsinei, tem várias aulas de estatística, inteligência artificial, visão computacional, né? Divulga o trabalho da gente para o canal crescer, para a gente ficar animadinho aí para produzir novos materiais. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Tchau.